Boa tarde galera, aqui é o Rodrigo novamente com vocês. Bom, hoje eu estou aqui para fazer mais um anúncio de aulas de guitarra, violão, contrabaixo, cavaco, banho de bandolim, em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro. Vocês podem contatar o professor Rodrigo pelos telefones 3734 6520 ou 3861929 ou 86500 ou 86500982. Eu vou repetir, 3734 6520, 3861929 ou celular 86500982. Vamos ficar agora com um pedaço da música e o que lá vai estar em grande do computador. Briga a bola aí e vamos ver. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí